Eu sou Caetano Veloso Sou privilegiado O teu ouvido igual ao céu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo me entendo Devo argumentar Que isso é bolsa nova Que isso é muito natural O que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também tem um coração Fotografia você Na minha roly-flash Revelou-se a sua enorme E a te dá um braço Sonha poderá falar assim Do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Sônia poderá falar assim Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração Que no peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate um coração